e que teve a vida interrompida pela covardia de um homem que andava pelas ruas com o discurso de ódio, preconceito contra a adversidade. Aqui você está vendo as imagens do velório, a família desesperada, aqui é a foto da vítima agora, a Laysa, esta jovem de 25 anos. Antes de a gente dar seguimento nisso aqui, eu quero fazer uma ressalva. Pessoal, nós estamos vivendo numa sociedade tão intolerante nós estamos vivendo em dias em que as pessoas infelizmente perderam respeito. Muitas pessoas perderam respeito pela opção ou pela opinião dos outros. A gente não está aqui para apontar dedo, não. A gente está aqui para aprender. Cada um segue o caminho que trilhou, cada um segue o caminho que escolheu. A Laysa escolheu o caminho dela. Eu tenho a ver com isso? De jeito nenhum. O homem que a matou tem a ver com isso? Não tem. Assim como a gente não tem nada a ver com a escolha que ele teve. Agora a polícia tem. No caso dele, aí sim. Porque quem comete crime, a sociedade tem que cair em cima da cobrança, da prisão, da justiça. Justiça para a família que chora, que cobra e que sofre no momento. O agressor, vamos lá, né? Quem é o agressor? Coloca a imagem dele aqui. Tá aí. É esse cara aí. Identificado como Alex Cardoso da Silva. 33 anos. Ele foi preso na noite do crime e solto logo depois. Porque a facada que matou a Laysa foi enquadrada inicialmente como lesão corporal leve, né? Ah, leve. Aí depois da notícia da morte da transexual lá no hospital, a polícia prendeu o assassino de novo. Poxa, agora já que a trans morreu, tem que prender, né? Já que a vítima morreu, aí prende. Porque na hora que tomou a facada, ah não, crime leve. Foi um espancamento, foi uma pancadinha de leve. Olha, esse caso aí, pode anotar. Pode anotar. É um caso da cadeira da cobrança do balanço geral manhã. Segura aqui a foto desse cara. Esse cara aqui, existem relatos, tá? Existem relatos do que ele andou fazendo. Do que ele vem fazendo. A vida dele pregressa ali, ó. Na criminalidade. No uso de coisas que são indevidas. A mãe da Laysa, pessoal, deixa eu voltar aqui pro caso dela, especificamente da vítima, tá? Porque esse cara aqui deve permanecer preso. Deve não. Tem que. Porque deve dar brecha pra poder sair. O cara matou. O cara matou, foi preso por assassinato. A mãe da vítima reclamou do atendimento médico no Hospital de Urgências de Sergipe. Coloca no ar, por favor, esse depoimento. E eu queria, sim, que acabassem com a violência, aceitar, sim, eles da maneira que eles são. Não só o meu, como os outros. São ser humanos. São ser humanos. Eles são filhos de Deus da mesma forma. Eles têm coração. E isso tinha que acabar. E tomou muito sentido com a negligência do hospital. Que ele furou meu filho, realmente ele deu pra matar. Mas lá dentro os médicos terminaram de matar. E tinha que acabar com isso. Médicos, enfermeiros, cadê os políticos? E os votos que a gente dá pra eles, onde estão? É a gente que bota eles lá em cima, no alto, no pedestal. Quando acontece um fato desse, a gente, um ser humano, não é acudido. Então, nem você, nem ele, nem ela, nem quem tá atrás de mim queira sentir o que eu tô sentindo. Eu tô dopada de remédio. Dê na da 1h20 da manhã. Era um filho maravilhoso, um bom irmão, um bom amigo. A prova tá aí e chegando mais. Então, eu creio que ele não era merecedor. E não quero que ninguém faça nada com esse... Falar o português, claro, esse marginal. Que desde que ele se destrua, ele o mal por si se destrói. Porque nem eu, nem você e nem ninguém aqui ao redor tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ele achou que deveria ser feito. Eu já andei dentro da igreja, eu sou conhecedora da palavra. Se tiver que pôr a mão nele, deixe que Deus faça a parte dele. Não eu, não a minha irmã, não os amigos deles. Que não venha se prejudicar por causa de um ser que querendo ou não, ele é um ser humano, né? Simplesmente ele fez o que? A droga. Ele tava drogado. Ele é perturbado. Ele tem espírito ruim nas costas. Entendeu? Quem não entende da palavra, sabe que esse homem não tava em si. Entendeu? É isso que eu tenho pra dizer e pedir a Deus, entendeu, que, sei lá, os dominantes, os governantes dessa terra, ajam com mais força, façam mais alguma coisa. Não deixe um ser humano se acabar em cima da cama de um hospital que a minha irmã assistiu. Ele morreu nos braços da minha irmã, argonizando sangue. E o hospital não fez nada, o médico não fez nada. Meu filho deu entrada dentro do hospital praticamente em 11 horas da noite. Foi morrer 2h30 da tarde, 3h, por falta de atendimento. Entendeu? Pra mim, só o que eu tenho pra falar é isso. Você acabou de ver aí o depoimento da mãe da vítima. A vítima, a Laysa, a transexual que foi assassinada semana passada na capital sergipana durante a madrugada. Ela foi esfaqueada, considerada em início da agressão como agressão leve, que resultou na morte, na morte desta transexual, que trabalhava à noite nas ruas de Aracaju, era de conhecimento da família. A família conhecia a história, a mãe falou aí. Pra você que chegou agora no Balanço Geral amanhã, nós estamos aqui com a cadeira da cobrança. Porque este cara aqui, que esfaqueou a Laysa, está preso. E tem que permanecer preso. Tem que permanecer preso. Você vai ver agora, junto aqui comigo, a entrevista de uma amiga da Laysa, que testemunhou tudo, minha gente. E vai reafirmar aqui, que houve sim o que disse a mãe. Deixa eu só abrir aqui, porque depois acham ruim. A gente está trazendo o depoimento da família. A família está afirmando que houve negligência no Hospital de Urgências de Sergipe. A família está afirmando isso. Eu estou cobrando e estou puxando a dor da família, que enterrou o parente. E eu quero a resposta do Uzi. Coloca no ar. Eu presenciei tudo do momento que ele deu a facada ao momento que ele queria aprontar. Ele queria algo sério com alguma pessoa. Quem olhasse para ele torto, ele queria aprontar naquele dia. Porque foi muito rápido. Agora muito rápido, moça. Muito, uma coisa rápida. E uma coisa que ele tirou a vida da minha amiga. Um sentimento de revolta. Muito. De negligência também do hospital. João Alves. Eles não quiseram acreditar que minha amiga estava morrendo. Ela dizia para mim que estava morrendo. E eles pensavam que por causa do ferimento, o moço que era pequeno, ela estava bêbada. Eles queriam dar glicose, minha amiga, mulher. Não estava bêbada. Não tinha ingerido uma gota de álcool. Não tinha. Minha amiga foi morrendo aos poucos. Por causa que os médicos deviam ter feito a cirurgia nela. Foram inventar de botar uma coisa que não era para ter feito. Se tivesse operado ela, logo ela estava viva. Não chegaram a operar, não chegaram a fazer nada. A gente é tratado como lixo dentro daquele lugar. Tanto dinheiro que a gente tem, investe em todos os nossos impostos. E eles não fazem nada. A gente chega ali, a gente somos lixos. A gente chega dentro daquele lugar, a gente é lixo. Eu me senti um lixo dentro daquele lugar. É ser humano tratando ser humano como se fosse animal. Pior que animal. Viu? Nunca queira estar ali dentro, moço. Nunca. E não quero que ninguém esteja ali, não. Porque é horrível. Desde a porta que você entra, você vê maca de um lado, maca do outro. Gente gritando de dor de um lado, gente gritando do outro. E você fica sem saber o que fazer. E tanto o enfermeiro só olhando para a cara da gente. Tantos médicos só olhando para a cara da gente. O preconceito também ainda é muito grande com relação a vocês. Por isso que esses casos, eles continuam a acontecer no Brasil. Muito. Eu sofro preconceito desde a primeira vez que eu saio na porta de casa. Se eu sair na porta, eu já estou sofrendo preconceito. Eles não aceitam a gente. Agora, o porquê disso? Ele não aceita a gente? Eu não sei o porquê, moça. Porque eu não vou na porta de ninguém. Eu não estou nas costas de ninguém. Eu trabalho meu, eu ganho meu, eu vivo minha vida. Eu pago meus impostos, eu que pago minhas contas. Então, por que esse povo é tão... Desse jeito com a gente. Nós trans que sofremos mais. Tem LGBT, tem gays, lésbicas, simpatizando todo mundo. Mas só quem sofre mais somos nós, transexual. Minha gente, a Lays, ela vivia mais com a avó, que está sofrendo muito com a perda da neta. Coloca no ar, por favor. Quando ele chegava na minha casa, aí dizia assim, minha vida, comigo. Estou aqui, meu filho. Eu tenho uma cadeira de balança que fico sentada lá em cima. E aí, quando ele chegava, me abraçava, me beijava. Aquele, para mim, era um grande carinho que ele tinha por mim. É isso que vai me trazer no meu coração para o resto da vida. Que sofrimento, meu pai. Você vai ver agora a reportagem completa deste caso com a repórter Jéssica Cruz. Coloca no ar, por favor. O corpo de Laysa foi velado na casa da avó materna, no bairro Porto Danta, zona norte de Aracaju. Lugar onde cresceu e viveu boa parte da infância e juventude. O choro da dona Alexandrina é o retrato da tristeza por não ter por perto a neta mais querida. Quando ele chegava lá na minha casa, aí dizia assim, minha vida, comigo. Estou aqui, meu filho. Eu tenho uma cadeira de balança que fico sentada lá em cima. E aí, quando ele chegava, me abraçava, me beijava. Aquele, para mim, era um grande carinho que ele tinha por mim. É isso que vai me trazer no meu coração para o resto da vida. A mãe da transexual estava em São Paulo, quando foi surpreendida pela notícia do estado de saúde e depois morte da filha. Rosângela não entende a prática do crime, mas pede justiça para o caso. Mãe nenhuma quer ver um filho passar por isso, né? E eu queria, sim, que acabassem com a violência, aceitassem eles da maneira que eles são. Não só o meu, como os outros, são seres humanos. São seres humanos. Eles são filhos de Deus da mesma forma e eles têm coração. E isso tinha que acabar. O momento da despedida foi marcado pela presença da família, amigos e vizinhos que conheciam a Laysa Fortuna. Todos revoltados, mesmo sabendo da prisão do principal suspeito de esfaquear a vítima. Eu espero que seja feita a justiça mesmo, porque ele é um drogado, vive à toa, perturba, mas ele tem carne e tem auxílio humano. E eu quero ver ele na cadeia. Laysa foi atingida por uma facada no Tórox na última quinta-feira, no centro da capital. Segundo testemunhas, o agressor seria Alex Cardoso da Silva, de 33 anos. Alex foi preso e solto ainda na quinta-noite, porque o caso foi tipificado como agressão leve. Já Laysa ficou internada na ala verde do Uzi e veio a óbito na tarde desta sexta-feira, após hemorragia. As amigas que presenciaram o fato dizem se tratar de negligência médica. Eu presenciei tudo do momento que ele deu a facada ao momento que ele queria aprontar. Foi muito rápido, agora muito rápido, moça, muito, uma coisa rápida e uma coisa que ele tirou a vida da minha amiga. Um sentimento de revolta. Muito. De negligência também do hospital, João Alves. Eles não quiseram acreditar que minha amiga estava morrendo. Ela dizia para mim que estava morrendo. E eles pensavam que por causa do ferimento, o moço, que era pequeno, ela estava bêbada. Eles queriam dar glicose, minha amiga, mulher. Onde estava bêbada? Não tinha ingerido uma gota de álcool, não tinha. Minha amiga foi morrendo aos poucos, por causa que os médicos deviam ter feito a cirurgia nela, foram inventar de botar uma coisa que não era para ter feito. Se tivesse operado ela, logo ela estava viva. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, no caso das pessoas trans. Nós somos, é bem mais agravante, que corresponde a quase 40% de assassinato no mundo todo. A expectativa de vida da gente é de 35 anos, quer dizer, a Laysa só tinha 25 anos. 90% estão compulsoriamente na prostituição. E por causa disso, a vulnerabilidade é bem maior. Sabemos que mesmo que o agressor assassino foi preso, mas a gente quer que a segurança pública, que o Estado faça alguma coisa para que nós que somos as mais vulneráveis, possa ter uma maior proteção. Olha, pessoal, estou acompanhando aqui também pela internet, TV Atalaia Oficial no Facebook, ou ainda, Portal A8SE, a manifestação popular de quem assiste a nossa programação. E quero deixar bem claro aqui que nós, do Sistema Atalaia de Comunicação, nós defendemos a diversidade e a livre escolha de expressão. É por isso que a gente está trazendo este caso aqui da Laysa, esta transexual que foi assassinada na capital sergipana, porque o nosso intuito aqui é de cobrar junto às autoridades, junto às autoridades, cobrar e mostrar aqui para os nossos telespectadores o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública que prendeu o agressor. E, claro, vamos ficar também acompanhando o trabalho da Justiça, porque também depende da Justiça, e também continuar cobrando aqui a resposta do UZE. E por falar em resposta do Hospital de Urgências de Sergipe, a Assessoria de Comunicação informou agora há pouco a produção do Balanço Geral Manhã que o prontuário da Laysa vai ser recolhido e verificado para análise. Aí tem que ver que tipo de análise vai ser feita para poder entender por que é que não houve, segundo os familiares e segundo as amigas e os amigos que estavam lá, a solução, o atendimento que ela precisava para aquele momento. É preciso buscar o entendimento para saber se houve realmente um erro aí. A família alega que sim, os familiares, os amigos dizem que sim. E é por isso que é necessária uma constatação. Aqui pelo Facebook as pessoas estão dizendo aqui, a Dona Vânia, Vânia, primeiramente obrigado pela sua audiência, falando da tristeza e também da leca aqui, cadeia para o criminoso. Ela até coloca aqui outras coisas, mas a gente não vai falar aqui o que é escrito pelos nossos telespectadores, até por conta do horário, mas por exemplo, a Cristina está dizendo aqui que Deus conforte o coração dessa família, principalmente da mãe, porque é ela quem está sofrendo. É ela que está sofrendo mais, porque ela sabe o filho que tem. Ela conheceu, ela criou, ela sabe da dificuldade. A nossa família sabe da dificuldade que a gente tem ao longo dos nossos dias pela Terra. E aí quando você tem uma notícia de morte por violência, por intolerância, volto a frisar aqui, nós vivemos numa sociedade onde está se perdendo respeito pela opinião está se perdendo o respeito pelo que um faz ou deixa de fazer. A gente tem o livre-arbítrio. A gente tem escolha. A gente tem escolha para trabalhar, a gente tem escolha, no caso aí da Lays, a opção sexual dela, ela é uma transexual. Você viu a comoção nas redes sociais, todo mundo acompanhou. Inclusive, eu quero, viu produção, rever de novo o depoimento da dona Alexandrina, que é a avó. Para você que é baseado na intolerância, para você que é baseado no desrespeito, esta senhora, esta idosa aí, ela é um exemplo de respeito. De respeito porque ela ama. Está faltando amor na sociedade? Está sim. Em muitos casos está. Coloca no ar porque eu quero rever, produção, por favor. Quando ele chegava na minha casa, aí dizia assim, minha vida, comigo, estou aqui, meu filho. Eu tenho uma cadeira de balança, que fico sentada lá em cima. E aí, quando ele chegava, me abraçava, me beijava, aquilo para mim, era um grande carinho que ele tinha por mim. É isso que vai me trazer no meu coração para o resto da vida. Está vendo, família Sérgio Pana? A gente costuma pensar, analisar, dizer que o pensamento dos mais antigos é diferente. Mas quando há amor pela família, isso não existe. Volto a repetir aqui. Nós respeitamos a diversidade, a livre escolha. E é por isso que a gente abraçou esta causa da Laysa desde a semana passada. E é por isso que este caso é caso da cadeira da cobrança. Porque para essa família, o mínimo, agora, é justiça. Se houve negligência médica, punição. Se houve negligência por parte da polícia, tem que haver também a constatação, a averiguação. O que não pode é a gente estar vendo e vivendo dias onde a linda Brasil, que é uma das pessoas que representa a causa aqui no Estado, colocar e trazer dados de que no Brasil nós temos aí exatamente o problema de preconceito, de violência contra o público LGBTQ, LGBTQ e T também, que é o transexual. Tem, inclusive, uma entrevista dela aí que a gente vai ouvir agora. Coloca no ar, produção, por gentileza, que eu estou aqui acompanhando do estúdio esse caso da Laysa, porque este é um caso que eu volto a repetir aqui. Tem que cobrar por esta família que está sofrendo ainda e vai continuar sofrendo porque os dias vão passar, a dor vai amenizar, mas a saudade é eterna. Quem perdeu filho sabe disso. Quem perdeu filho entende o que eu estou falando. Se já estiver no ponto aí, produção, me avisa aqui, por favor, porque aí a gente solta aqui para o pessoal de casa continuar acompanhando o caso que é destaque do Balanço Geral Manhã desta edição de segunda-feira, que é a cobrança, que é a cadeira da cobrança do caso da Laysa. Já pode ter aí? Está no ponto? Então coloca no ar, por favor. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. No caso das pessoas trans, nós somos bem mais agravante, que corresponde a quase 40% de assassinato no mundo todo. A expectativa de vida da gente é de 35 anos, quer dizer, a Laysa só tinha 25 anos. 90% estão compulsoriamente na prostituição. E por causa disso, a vulnerabilidade é bem maior. Ela era otimista? É uma das pessoas mais alegres, mais brincalhona, mais inteligente, além de linda, porque para mim era uma das pessoas mais bonitas do estado de Sergipe. Ela tinha uma beleza natural, ela não tinha nenhuma cirurgia, ela nunca fez nada no corpo. Era uma beleza natural. E além dessa beleza, tinha a beleza do espírito dela, que era uma alegria. eu moro ali no centro, sempre que eu passava ali, ela sempre estava, gritava o meu nome, sempre com alegria, assim, de estar ali, sempre defendendo a causa. Mas a gente quer que a segurança pública, que o estado, faça alguma coisa para que nós, que somos as mais vulneráveis, possa ter uma maior proteção. Inclusive, pessoal, a Lays, ela foi um dos destaques da Parada Gay daqui de Sergipe. Ela desfilou, foi uma das representantes do movimento. A Linda falou ali da questão da prostituição. É opção. É opção. Quem é transexual, quem conhece este mundo, sabe que é difícil conseguir um trabalho, porque o preconceito é enorme. a falta de respeito também. Olha, conseguir assinar uma carteira de uma pessoa que assume a sua postura social, que no caso, uma transexual, um travesti, ou uma travesti, no nosso país, é uma hipocrisia. Você não vê pessoas como estas, aqui como a Laysa, que são exemplos de quem levanta e vai atrás do seu, não estou falando da profissão que ela escolheu. Ela tem o direito de escolher, como teve o direito da escolha, da opção sexual e da profissão. Agora, muitas dessas pessoas vão para este caminho aí, porque na hora de apresentar a carteira de trabalho, o preconceito fala mais alto do que a capacitação que ela tem. até onde eu sei, ela fazia serviço em salão de beleza. Ia para as ruas trabalhar à noite, ia por opção e necessidade, e necessidade. E é por isso que a gente vai continuar aqui cobrando justiça para essa família que está sofrendo. A gente vai ficar daqui a pouco com a oração do trabalhador, mas eu quero deixar para essa família o abraço da gente aqui de solidariedade, neste momento de tristeza, de dor e revolta, porque nós também nos revoltamos com a intolerância.